Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Ser Rob Linux Brasil, trago notícias da última semana. 4 de janeiro, dia do hipnotismo. Essa profissão é muito mal reconhecida, mas tem bastante valor, hein? Alô, Rob Linux? Ser Rob Linux Feliz ano novo, primeira semana do ano, e foi a semana do lançamento do candidato de lançamento do Kernel Linux 6.2, RC2. Não costumo falar disso, mas é só para lembrar que será muito bom quando o Kernel Linux 6.2 for lançado daqui a 6 semanas. No total de tudo, leva-se 8 semanas ou 2 meses, mais ou menos. Em dias de festa, é complicado trabalhar tanto em correções e modificações, mas é a primeira versão do ano, ou seja, o ano começou mesmo, versões RC não são muito boas para usuários finais, mas quem quiser se aventurar, está aí. Tem um repositório do Ubuntu e serve para Debian e Derivados, é o Kernel Mainline que se chama, porém tem tempo que eles não conseguem compilar sem falhas as últimas versões, esqueça por enquanto. Tem o UsaMode, que é excelente e sempre atualizado. Liquorix também é bom, e etc. Estão trazendo de volta o EduUmbuntu, um Umbuntu educacional. Eu acho que seria muito útil, muitas instituições usavam e algumas ainda usam, mas baseado em um Umbuntu que o suporte se perdeu com o tempo. Eric Eichmeier, do Umbuntu Studio, e sua esposa May, estão juntando forças para reviver a versão educacional do Umbuntu. Não deve se tornar uma versão oficial, mas quem sabe um dia, vamos torcer para que eles consigam. Por enquanto está com uma cara não muito convencional, está sendo feito na base do Umbuntu desktop, mas vou mudar isso. Gráficos Dave L continua nos trabalhos do decodificador Vulkan Video pelo drive R e ADV para AMD no Linux. Novas extensões foram lançadas pelo grupo Kronos, então ele pode aproveitar o embalo. Ele já declarou que vai demorar, já que precisa se basear bastante no VAAPI, decodificador que usa o drive VA Radeon e o FFmpeg. Tomara que seja possível usar com gravadores ou transmissores de tela ou janelas para ajudar a nós que streamamos com o OBS. Olha os trabalhos andando, o driver VUCA RADV, que pode ser usado com o Raytracing em jogos compatíveis, ganhou um desbloqueio para funcionar por padrão com o Quake 2 RTX e Doom Eternal. Desenvolvedores estão seguros que esses dois títulos não precisam precisam de bloqueio. Vejo um futuro interessante com essa tecnologia funcionando por padrão. Mike Blumenkrantz voltou de férias, o desenvolvedor do Zinc, driver que converte OpenGL em Vulkan com o patrocínio da Valve. Claro que ainda estão finalizando, mas as últimas notícias dele é que o Zinc vai receber em breve muitas melhorias, como menos uso da CPU, redução da alocação de dados na memória de vídeo AV-RAM, desnecessários flushings quando descritores atualizam, e etc. E já está no Mesa 3D em desenvolvimento, o suporte a este último com o comando Zinc underscore descriptors igual DB. Zinc underscore descriptors em maiúscula e DB em minúscula, para ver se dá um gás aí. Graças à ajuda da extensão Vulkan Descriptor Buffer, que já está no Drive-R ADV para placas AMD. Já jogamos alguns jogos OpenGL por Vulkan com o Zinc aqui no canal e também na Twitch. GAMES ALÔ ROD LINUX ROD HAT SHIRY PEPPERS ROD LINUX BRAGRAM ROBIN ROBIN ALÔ PLANOGRAPHE Postou em seu Twitter que agora, graças aos esforços de Joshua Ashton, temos no Steam Deck o bendito HDR. HDR High Dynamic Range A tecnologia de cores mais vivas, menos foscas. Uma tecnologia de melhoria da imagem do jogo, e filmes e séries. O HDR no Steam Deck ainda precisa de mais trabalhos, mas vai ficar melhor. Por enquanto, só no portátil, em modo experimental. Em outros lugares, precisa de bastante suporte. Não costumo falar da pesquisa Steam, mas acho interessante mostrar de vez em quando. Segundo a pesquisa, perdemos terreno no último mês. 0,06%. Mas estamos com mais de 1%, quase 1,5%. Tá crescendo. Steam Deck contribuindo bastante. Foram vendidos mais de 1 milhão de unidades. Muito mais de 2 milhões de jogadores no desktop, pelo menos é o que eu acho. Não se sabe o número certo. Continuem ativando a pesquisa todo mês. Procurem no canal, que tem a dica de como faz. É o vídeo de 53 minutos, na descrição tem o comando para executar como usuário normal, sem sudo, sem root. Acesse esse vídeo e pegue na descrição dele. E os melhores do ano na Steam? Tem bastante jogo que foi testado no Steam Deck e que ganha um aval melhor e mais confiável para funcionar em desktops Linux. Dota 2 e Naraka são os tops. Tem outros também, mas infelizmente não rodam no Linux de jeito nenhum. Porém, outros que não estão no topo, mas foram bem no ano. GTA V, Red Dead 2, God of War e etc. Feliz ano novo mais uma vez. Semana que vem a gente traz mais notícias de Linux. Fiquem na paz. Um grande abraço. A qualquer momento tem dica aí no canal, algum vídeo esporádico. E as lives na Twitch vão voltar, hein? Fiquem ligados. Um grande abraço. Valeu. 4 de janeiro, dia da hipnose. 4 de... Dave Earley continua nos trabalhos do decodificador Vulcan Video pelo Drive RADV. Gráficos. Dota 2 e Naraka... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.